Como é que você pensa em atrair novos recursos para a cidade? Você vai ter aí os deputados com você também para o ano que vem, enviando emendas, para poder ajudar aí no Caixa da Cidade? Tem, já estou conversando com os deputados, estive com o Tiago Auricchio, com a Ana Carolina, Marcos Damasio, a gente está conversando com todos para reforçar o relacionamento político da cidade, mas eu foco também no desenvolvimento econômico. Autozone, até novembro você deve acompanhar a inauguração da loja da Autozone, uma grande loja de atacado de peças de veículos aqui em Ribeirão Pires, Academia Ultra, Burger King, então a gente está crescendo e a gente tem chance de mais, esse mais eu vou buscar.